Oi pessoal, mais uma vez já trazendo um videozinho aqui no canal, gente E hoje vou estar indo no shopping A gente vai lá no shopping com o meu esposo e com minhas filhas A Gabi tá ali, tá dormindo, tá gente? E tá um pouquinho escuro aqui, gente, porque eu não tô com a highlight, tá? Só tá com a luz aqui do quarto, por isso que eu tô olhando um pouquinho pra cima, tá bom? Pra não ficar escuro, ó Senão escurece Então é melhor ficar olhando um pouquinho assim, tá bom? Então a gente tá se cuidando pra poder ir, tá bom? E assim que der, eu gravo novamente pra vocês Então acompanha o video aí Se inscreve no canal, deixa seu belo like E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum video novo, tá? Então bora lá! E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum video novo, tá bom? E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum video novo, tá bom? E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum video novo, tá bom? Se inscreva no canal. 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 Vai, Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Solta. Vai, Gabi. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto